A CIDADE NO BRASIL 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 Com outra palavra, mener com o mener de sua casa não tinha ele fácil. A gente tem o nome de Alibaba, mas é o nome de Alibaba, mas é o nome de Alibaba e de Alibaba. Então a luna tem razão que vierne, tem mais ful, cada tanto a luna tem mais contando a doutor beck. Já, o mestre compreende. Quando é um bom antame? É um bom antame, mestre de infecção. Se não for, tampouco, não está caducado, não está dano. Tudo bem, tudo bem. O mestre não está dano. É um bom antame, mas não é um bom antame. Então, não é um bom antame. Não tem mais uma coisa que vai fazer. E como você sente uma situação assim, com anos 30 anos, quando não está chegando? Aqui não esquece. Só que o mestre está aqui, mas o mestre está aqui. O mestre está aqui, mas o mestre está aqui. O mestre está aqui, o mestre está aqui. O mestre está aqui. é um bom antame, e o mestre está aqui. Apenas são muito mais 500 de fevereiro para o mestre, e são muito maisanych e tem mais que o mestre está aqui. O mestre está aqui. O mestre está aqui. O mestre está aqui. O mestre está aqui em um campo a uma cerveja. Mas o que eu tenho aqui no Brasil, eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Mas eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui o que vamos fazer aqui. Eu tenho aqui um tejo, para... como dizer? Para fazer um tejo. Eu tenho aqui no meu filho. A 2h50. A 2h50, você está aqui? Aqui está aqui. Para comer comida. A 2h50, não é a pan-brunha. Amém. É uma pergunta que eu fico e não vou ajudar. Eu sou do artigo e não sou do artigo. Eu sou do artigo. O summer? Eu moro de bar, eu o arredo até eu subir uma mulher na praia, eu moro em casa de pobreza, tem gente de escuadreira. Eu me moro de casa de pobreza, hum? O que você se engana? Sim, eu não moro, eu moro de barriga. Você tem que ter que ajudar o senhor, quem está, eles podem capturar? Sim, eu moro, quando eu moro, eu moro de barriga. Ah, ok. Então, é um momento de casar e vai nas suas casas, são quatro e uma. E tem sua família? Sua família na sua loja. Em outra palavra, a situação não está mágica para você. E a mim não pode me obrigar a me ajudar, não pode me ajudar. Ora é por, é por. Ora que não pode, não pode me obrigar a me ajudar, não pode me ajudar. Segura, segura. Como é? Agora, tem caso aqui, você tem que me servir de um... Um frigideiro, sim. Para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Então, de mês, eu vou comprar dois pedaços para mim, para mim, para mim. E também, só. Agora, aqui, naquela casa, eu quero comprar um... 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 O que é isso? Você tem que operar? A hernia. A hernia, sim. A hernia é um bom escritório. Isso é um bom escritório. A minha escola é um escritório e a minha escola é um escritório mais ou menos a minha escola. Então, eu tenho que ir para a Venezuela para vir aqui e ir para a minha escola. Como a minha senhora disse, a minha professora, a minha professora, a minha professora, eu tenho que ir para a minha senhora. Eu tenho meu coração. Eu tenho uma mestre de inteligência então eu não fui primeiro uma posição com a minha escola. Então, todas as vezes eu amo e tenho a minha professora de ir para a minha escola. Então, eu gostei do programa com a minha senhora como a minha senhora. Eu gostei do investimento aqui e Eu gostei muito da vida, eu gostei muito da vida aqui. Então, eu gostei muito da vida! Muita pele. Antoinette. Pessoa me lembra. Por que está lá? Com a presidência. Então, tu me parou e me ajudou a passar um bom choque. A gente tem que esclarecer. Mas o policial não está acertada com a tape. Então, a tape é não está a wanta. Então, eu chamo. O radio. Qual radio você chama? De alta. Então, eu me lembro. Antoinette, então eu chamo. Quando me chamam Antoinette, eu falo de uma página do dia em casa. Se você me diz que Deus possa me dizer. Eu vou escutar meu oração e até o momento de me sentir. Eu quero que você seja bom para nós. Nós estamos procurando ajuda para o efeito ideal. Mas eu quero que você seja bom para nós. Eu quero que você seja bom para nós. Eu gostaria de agradecer a todos os convidados para ajudar o nosso crescimento. Eu gostaria de agradecer a António Ressingui. Eu gostaria de agradecer a todos os comunitários de bom coração. Eu gostaria de agradecer a António Ressingui. Eu gostaria de agradecer a António Ressingui. Antes de ter uma olhada, o problema está mais difícil. Eu gostaria de agradecer a António Ressingui. Eu gostaria de agradecer a António Ressingui e agradecer a António Ressingui. Pelo é Deus de tudo, oh Deus. Bendicionar meu bem, cambia meu nome também, e meu futuro tão sicuro. Sim, ou não, bendicionar meu bem, me não tá ligado, oh, Senhor, me dá entrega, tu roqueira, comigo lá, meu lado. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Senhor, bota a minha fiel marcador, e bota a todo poderoso, que Deus maravilhoso vou merecer a doración, e a tua glória e honor, só bota a minha senhora. Eu já vi, e o momento que eu vi a minha situação, eu disse que não! Não é fácil, eu vejo a verdade, a necessidade, eu disse que não! Eu apontei dois caminos, eu vejo que é minha nota que está aqui, eu disse, Senhor, que vai me salvar, eu me saquei, eu disse que a minha fé e amor vai para você. Eu vejo que você sente a minha fé e 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 a minha fé. Deus bendita a tua glória por mim! Amém! A fé e 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 a fé a fé e a fé e a fé. Eu te amo nunca mais! Amém, eu não estou nada, Donny. Que ora come vai à igreja, sempre sumida, vai à igreja, sabe? Que hoje é sábado, ora come vai à igreja, Antoinette, me trouxe a Deus, na boa vida, força, com o salão, para você que o programa, não é uma chance. É um programa, eu espero que você tenha, Deus vem de seu nabo, e Deus segue bem de seu nabo, Antoinette. Nosso bobaco é... é escasso no mar? Yes! Vem, vamos lá, que nós vamos a ir a igreja, o suficiente, o novo novo, como a cabecuma vai vir, vão. Vão, senhora. Vem, vamos lá. Oh, Deus, sua presença está aqui na Camine a ti, dois, três, reúne em seu nome E na aloe, dame, mei, dinam Camine a ti, dois, três, reúne em seu nome E na aloe, dame, mei, dinam Deus, sua presença está aqui na Deus, sua presença está aqui na Permita sentir seu poder manifestado em forma Oh, Deus, sua presença está aqui na Tu rio de alabança, mi, tu rio de alabança Tu rio de alabança de mi ser Tu rio de alabança, mi, tu rio de alabança Tu rio de alabança de mi ser E tu fontaine de alegria, un fontaine de alegria Un fontaine de alegria Agora que eu não tenho 50 tipos de portas na mão Quaca, que bonita Música Bom, estamos usando a igreja para a noite assim aqui Ando manhamos usando a igreja de esteca Agora que o seu transformado Música 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 Especial, não está aqui quando eu tenho que comer, não. 100 de escuadrelo. Uma coisa é turca mina. Eu estava comendo 100 de escuadrelo, mas abarré, mandei 100 de escuadrelo fora. Eu não posso viver, eu estou unindo para chegar. Vamos buscar trabalho diferente da mina, mas me conteste, como eu tenho, eu estou trabalhando, não posso tomar-me para 2 dias para cima. Você não acaba com dialização, se expulam, não está ficando bom? Não, não está ficando bom. Você fica cansado. Você fica cansado, não está ficando bom. Você está amando à primeira vista? Amor, amor, amor. Até hoje que eu não soubesse, sei se é isso mesmo. É, bonita. Sem nenhum problema, mas a dúvida mesmo, eu estou com a minha casa. Vendo o sonho de tempo, eu estou pedindo para a casa, uma casa com a minha casa, um matrimônio mais bonito mesmo. porque a minha filha é muito bom. Bom, apesar de nós dois, nós temos que realizar, que nós temos que combinar o matrimônio de uma maneira boa, com compreensão, com a gente que é um suporte, um vai realizar, mas um tem que cuidar de outro. Nós estamos em nome de Cristo Jesus. Apesar de que nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, mas nós não se recomenda em outro lugar com nós, por estarmos todos na casa. Bom, eu sou a Antoineta, eu sou a Pueblo, a comunidade completa, conosco muito bem, com um bom programa, Dona Unchance. Nós estamos em primeiro lugar com a Força de Salão, para nós todos nós estamos ajudando, muito, muito, muito gente. Deus Dona Unchance e Antoineta, Deus Dona Unchance, Vida Força de Salão, para saber que é o programa. Romano, não tem medo, Antoineta tem um bom coração, se é por, é te ajuda. Tudo bom para Dona Unchance. Não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo. O que seja, nós estamos em nosso testamento novo, no Bible, no Bible, no Old Testament, e não nos ensinamos com a Palavra de Deus, porque é motivado. Nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar. Nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, não? Nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar. Nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar. Sim, aqui nós temos uma base muito interessante para nós aqui, nós temos. Eu sempre gostaria de entregar isso aqui, porque nós temos um número de emergência para fiel. Nós temos que sentir desanimado, coragem para enfrentar uma luta, para uma grande oportunidade, para tranquilidade e paz, abandonar a casa, para trabalhar ou viajar, se você está arrabe, se você está deprimindo, se você está perdendo confiança de pessoas, se você está invertindo e devolvendo. Nós temos um versículo romano, José, Isaías, Mateus, Salmo, Coríntio. Nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos 24 horas para dia. Alimenta a bofeira, nós temos dúvidas, nós morreram de hambre. Não, porque é uma situação muito triste, como eu acho que é humanamente, mas eu acho que é um fichinho ideal, não é bom, não é assim. Então, nós temos uma bofeira, é uma situação muito triste. Eu pedi para todos os felizes de sangue da UAC, nós temos agora, que é um programa de apoio para seguir mais adelante. E Deus me enxerga em todos os outros. Nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, um lugar de remédio, que é um lugar de remédio, que é uma lanta de rumo bonita, assim, na inana, dentro do frio. Até isso não vai virar. Quando eu falo, isso é um convite aqui, nós não vai virar isso. Como é? Eu tenho um cheque, um cheque, um cheque blau, que é um becinho, que eu não tenho dame com o que é isso. Um poquê da mola ser becinho, um poca pessoa, porque eu tenho hora que eu estou na doceiro, na nota também, quando eu me sinto, eu não me sei. Assim, agora aqui, eu não tenho um problema, eu não becinho, mas é uma frigida bonita, se cantinata, eu não tenho chance, eu não tenho mais, mais eu estou contente mesmo. Agora aqui, eu douche, eu estou aqui, porta da cera, porta da abre. A suce é latina, me pode tirar. A suce é latina, me pode tirar. Onde está, onde está? O que é isso? O cantamento, o bailamento também, mas não posso nada, mas o Lufth, também tem 3, né, também tem 3. Mas não é que você tem que botar ali um canto para mim, canta? Sim, 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 sim. Como você botar assim? Eu sou uma música boa, não? No ano passado, mas eu canto com Beyoncé na América, não tem ganha, não? Sim, 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 canta também, não? Canta tanto tempo? Sim, canta também. Canta para dar uma chance. Dar uma chance, correto. Você sabe o que acontece? De como eu não posso cantar agora aqui, direto? Você sabe, mas é música, não tem problema, se tem a banda, se tem a banda, se tem a banda, se tem a banda. E unida em Cristo, lora, mara E unida em Cristo, lora, é, mara, é E unida em Cristo, Cristo faminta turcos Cristo faminta turcos Cristo faminta turcos